Fala rapaziada, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Eu resolvi fazer aqui um compilado de trollagens que o Renaldinho fez comigo lá no canal dele Tá, então todos os vídeos que a gente vai assistir aqui são pedaços de trollagem que ele fez comigo lá no canal dele Então se você não assistiu, vai lá no canal do Renaldinho, não precisa assistir as trollagens que ele fez comigo e com todo mundo lá, né Mas hoje eu vou reagir as trollagens comigo, mano Eu vou falar pra vocês o que que eu tava fazendo na hora, o que que eu tava sentindo na hora O que que eu pensei na hora da trollagem, vou revelar pra vocês tudo que vocês não viram no vídeo do Renaldinho Então é o seguinte, antes de começar esse vídeo já deixa bastante like aí embaixo, muito like mesmo Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa muito like Se inscreve no canal também se você não for inscrito Temos dois vídeos por dia E a partir de agora estamos começando a ter lives no canal também Segunda, quarta e sexta vamos ter lives aqui no canal Lives muito legal, muito divertidas pra vocês Então não deixa de se inscrever pra você não perder nenhuma, fechou? Então é o seguinte, bora começar esse negócio aqui Com a primeira trollagem que é o bolo apimentado Nada melhor do que começarmos com um bolinho de 15 milhões Só que a diferença é que esse bolinho vai ter uma coisinha especial dentro dele Ó, vou pegar aqui assim ó E vamos colocar em cima pra esconder as pimentas, ó Oi gente, a sensação de 15 milhões Tava demorando já Não vai ter festão, mas hoje o nosso dia vai ser incrível ter 15 milhões, mano É? Ó, irmão, você merece tudo de melhor no mundo Primeiro pedacinho vai ser pra você, Breno, tá? Desde os 10 mil Justo, tá desde o início Aqui ó, pra você é um bolinho Esse recheio que é um recheio gostoso Tenho certeza que vocês vão curtir Mano, óbvio que você vê Esse recheio é um recheio gostoso Tenho certeza que vocês vão curtir Agora tá com a minha ficha Que ele já sabia que era de pimenta Então, tipo assim Ele tava era debochando a nossa cara, tá ligado? Mas continua Aqui, mano, tem morango aqui Ai, que delícia Enfim, aos 15 milhões do Reinaldo Uhuuu Foi esse momento Esse momento Olha isso, mano Vou explicar pra vocês o que eu tava sentindo Nesse momento eu tava sentindo o seguinte Tem alguma coisa estragada nesse bolo Será que eu conto pra ele Ou deixo ele pensar que o bolo tá uma delícia E vou fingir que tá uma delícia Eu não sabia Até que o Hugo me dá uma dessas, ó Tá gostoso? Tá gostoso? Que isso, meu? Na verdade, é um bolo de recheio de pimenta Vocês foram trolaços Não foi uma experiência boa não Juro Bolo de pimenta não é uma experiência Imagina você mastigar uma pimenta, mano Foi o que a gente fez A gente mastigou uma pimenta com chocolate Tem gente que gosta de chocolate com pimenta, né? Mas eu não gostei não Enfim Bola pra próxima Que é a buzina chata Próxima trollagem vai ser simplesmente Assustar alguém com essa buzina É Ele ia assustar alguém com a buzina E no caso foi eu, né? Olha lá Eu de boa, mano Eu não lembro nem que eu tava mexendo Deixa eu ver Dá pra ver o que eu tava fazendo no celular? A câmera não mostrou Ó, ó Mano, esse momento foi ruim Olha lá, ó Juro Na primeira vez eu só vi a câmera, tá ligado? Tipo Quando ele usou a primeira vez eu só vi a câmera Mas depois, mano Eu vi que era o Enaldo Nossa, eu fiquei muito bolado Ó, de novo Mano, juro Essa buzina é tão alta Que vocês não tem noção, mano É muito ruim escutar essa buzina Vocês não tem noção, de verdade Bora pro terceiro Esse adesivo, meus amigos Ele simula um vidro quebrado Eu pensei em simplesmente colar isso no celular de alguém Gente, olha isso E quem que é a pessoa? Quem será? Eu Prémio Vamos lá, veja o celular Tá lá Olha lá, ó Entrou Eu tava de boa, mano Esse puff era mó gostosinho pra dormir, tá ligado? Meu celular em cima do meu colo Aí ele já pegou Nossa, esse celular era antigo Nossa, que saudade desse celular Ah, ele nem pegou Ele nem tirou o celular de mim, não Ele só colou, tá ligado? E mano, o negócio é muito real Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção Você não vê, tipo assim Infelizmente acordaram Brennan Olha lá Aí me acordou Aqui Eu confesso que eu acordei com um pouco de susto Porque eu acho que nesse momento Eu tava sonhando, tá ligado? Na hora que ele me acordou Eu tava sonhando com alguma coisa E quando ele me acordou Eu tô com um susto, ó Aqui Tá ligado? Aí o celular caiu no chão Do que eu olhei Caraca, Brennan Caiu Meu Deus, mas pera Nossa, olha esse buraco Não, não pediu nada pra ver Mas tava muito parecendo quebrado Olha lá O que é isso aqui? Será que é um óleo? Mas grudou Sabe o que é isso? É uma trollagem Quebrou meu celular com a trollar? Ele me trollou e correu Aí depois que eu fui ver Que era um adesivo Tipo, eu passava a mão E eu tava sentindo uma textura estranha Aí eu falei, pô, isso é um óleo? O que que é? Tipo, quebrou e saiu uma coisa do celular Aparecendo um óleo Mas não Na hora que eu fui ver Era um adesivo Eu confesso que eu fiquei bem tranquilo Quando eu fiquei sabendo que era um adesivo Porque eu já achei que eu ia ter que pagar Uma fortuna pra trocar a tela do celular Mas enfim Bora pro quarto trollagem Bom, a gente acabou de tirar aqui na minha casa O nosso almoço Eu vou trollar elas aqui agora Colocando um inseto comestível no almoço deles Mano Inseto no meu almoço Vocês botam fé? Pois é Olha isso Eu lá de gol abri Aí eu ia comer, ó Uma saladinha tranquila Que que é isso aqui? Na hora que eu vi Deu um pouquinho pra cá Eles mandaram uma salada Com bicho dentro Mano Na hora que eu vi isso Eu achei que o culpa era do restaurante Eu fiquei até com dor Porque eu achei que o culpa era do restaurante Olha lá A cara do Enalda Que bicho do Enalda? Bicho? A cara do Enalda Parece umas baratinhas Já sabia de tudo Salada é maior boa Isso é caralho Isso aí faz parte Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Pior que esse bicho Isso aqui a gente te dá mais de um inseto É Nossa É um inseto Mano, tá cheio de inseto na minha salada, velho A perna deles Cheio de asa Mano, eu ligava reclamando Tá muito adiante Tá na cara dele, é caramba Com certeza Eu ia reclamar lá no restaurante Eu ia reclamar Eu ia reclamar lá no restaurante Não vou comer mais Não, vai Cheio de inseto nesse negócio Aí eu fui lá Porque eu ia comprar um ovo Fazer um ovo, tá ligado? Tipo, eu ia comer ovo E um salzinho em cima Que eu amo Porque meu almoço Tava cheio de inseto Depois que eu fui ver Que o Enalda jogou Mas realmente ele acabou Com o meu almoço Porque eu não quis comer depois Tipo, mesmo sabendo Que o inseto era comestível Ele vinha, inclusive De uma forma que era Pra quem comprasse Pudesse comer ele Tranquilamente Igual um petisquinho Mas eu não tive coragem De comer esse almoço depois Rapaziada, é o seguinte Eu estava aqui Assistindo, né Os vídeos aqui As trollagens Que foram feitas comigo Inclusive Tinha muita trollagem ainda Olha só Vou mostrar pra vocês Olha só Tinha essa Eu já fiz na verdade Eu já reagi Essa aqui Que ele colocou alho Dentro do morango Foi horrível, inclusive Tinha essa Que foi a pior de todas Que foi a cadeira Suja de tinta E eu com roupa branca Sentando e tudo mais Inclusive Olha como é que ficou Depois a minha roupa, mano Deixa eu mostrar pra vocês Porque ficou um tempão Até me falar Que era uma trollagem Tá ligado? Tipo Olha isso, mano Olha como ficou a minha roupa Só que aí A câmera parou de gravar E aí eu acabei Então Perdendo o resto do vídeo Mas Vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem Que eu continue Assistindo todos os vídeos Aqui Tem mais Tem muito vídeo aqui ainda Tá ligado? Muita trollagem Que aconteceu comigo ainda Então Se vocês quiserem Que eu traga Todas elas pra vocês No canal Deixa bastante like Nesse vídeo aqui Tá? Deixa muito like Nesse vídeo Que eu vou ver Que vocês gostaram De eu reagir Nas trollagens Que ele fez comigo E posso trazer a parte 2 Pra vocês Totalmente completa Porque essa Infelizmente A câmera parou de gravar E não pegou A minha reação Vendo as outras trollagens Até que a gravação De tela rolou Eu consegui gravar Pelo computador Todas as trollagens Mas não pegou eu O meu rosto Tá ligado? Eu reagindo Que é o mais importante Porque o vídeo em si A trollagem em si Tem no canal do Enaldo Tem vários vídeos lá Muito legais De trollagens Que ele fez com a gente Tudo mais A gente trollando ele também Mas aqui O intuito era ver A minha reação Reagindo a eu mesmo Sendo trollado Tá ligado? Então assim Se vocês quiserem Eu trago a parte 2 É só deixar bastante like Inclusive Eu preciso correr agora Pra ligar a live Porque eu vou fazer uma live Pra vocês agora Porque pra quem não sabe Eu tô fazendo live Segunda, quarta e sexta agora Então hoje Inclusive a live É com o Enaldo A ideia Porque na verdade A gente ainda tá Os horários ainda estão Meio conflituosos Tipo a gente ainda não decidiu Qual horário e tudo mais Mas se tudo der certo É com ele Se não der certo A gente vai com vocês Mesmo com a galera Do canal mesmo Com os inscritos E vai ser muito doido Da hora mano Então é o seguinte Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu até aqui Não deixe de dar o like Se inscrever no canal E me siga no Instagram Que é arroba Brander Fechou? É isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E aí Tchau 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 Tchau